E olha, um homem foi preso no fim de semana após matar um auxiliar de produção em Mesópolis. Guilherme Leal está na redação do nosso portal de notícias SBT Interior.com e tem os detalhes pra gente. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Isso mesmo, viu? O homem foi preso no final de semana em Mesópolis, uma cidade que fica na região de Jales. Os moradores ficaram assustados porque é uma cidade geralmente bastante pacata. Esse crime aconteceu após a vítima, o Marciel Rodrigues de Lima, de 30 anos, ter se envolvido numa briga num bar que fica no centro da cidade. A vítima foi atingida na região do pescoço e das costas com uma arma que geralmente é utilizada aí na prática de caça a javalis. O homem foi identificado, foi preso e ele não especificou por qual motivo ele acabou cometendo esse crime. Testemunhas disseram à polícia que o homem estava, sim, envolvido nessa confusão, nessa briga generalizada que aconteceu num bar ali em Mesópolis. Ele já está preso na cadeia de Santa Fé do Sul. No nosso portal, SBT Interior.com, você confere outras notícias, inclusive o caso de um adolescente de 15 anos que levou quatro tiros no final de semana no bairro João Paulo II, em São José do Rio Preto. O estado de saúde dele é considerado gravíssimo, segundo a assessoria de imprensa do hospital. E lá no nosso site, você confere essas e outras informações, Casagrande. É um assunto importante aí que nossa equipe destacou no portal de notícias. Então, esse adolescente que foi aí atingido está no gravíssimo, como o Guilherme trouxe. Se você quer todos os detalhes, é só acessar o portal de notícias, SBT Interior.com, que lá tem a história completa desse caso. Obrigado, Guilherme, pela participação ao vivo aqui com a gente no SBT Interior, primeira edição.